Cinco etapas simples ajudaram a Austrália a reduzir as altas taxas de câncer de pele e podem ajudar outras pessoas a se manterem seguras ao sol. No Brasil também podemos adotar medidas assim para cuidar dos nossos filhos. Quando se trata de diminuir o risco de desenvolver câncer de pele, a infância e a adolescência são períodos críticos. A quantidade de exposição ao sol que uma pessoa tem nos primeiros 20 anos de sua vida determina em um grau substancial a probabilidade de desenvolver câncer de pele, mostram pesquisas. Descobriu-se que apenas um caso de queimadura solar em criança ou adolescente dobra o risco de desenvolver melanoma, que é a forma mais grave de câncer de pele, mais tarde na vida. A Austrália tem uma das maiores taxas de câncer de pele do mundo, com prevalência aproximadamente o dobro do Reino Unido e Estados Unidos, devido ao seu sol intenso. Na verdade, o melanoma é o câncer mais comum para os australianos de 20 a 39 anos, e é tão comum que passou a ser conhecido como o câncer nacional, da Austrália, nos Estados Unidos. É o terceiro câncer mais comum nessa faixa etária. Mas, em resposta a essa ameaça, o país também desenvolveu algumas das medidas mais eficazes do mundo para a prevenção do câncer de pele que trazem lições poderosas para outros países que lidam com verões cada vez mais quentes. Como a proteção solar precoce pode fazer uma grande diferença, uma mensagem importante dos especialistas australianos é que as famílias estejam cientes do perigo da radiação ultravioleta, UV, do Sol e tomem algumas medidas simples de proteção. O tipo de UV zaps, o DNA em células saudáveis, diz Justine Osborne, gerente de programa do Câncer Cancer Victoria, no sudeste da Austrália. As células se repararão quando a exposição aos raios UV desaparecer, mas se você as atingir constantemente com raios UV, não há chance de elas se repararem. É quando o câncer de pele se desenvolve. Globalmente, o câncer de pele foi diagnosticado em 6,7 milhões de pessoas em 2019 e matou 118 mil. A pele fina precisa de proteção embora a maioria das orientações sobre protetor solar seja aplicável a adultos e crianças. Proteger bebês de queimaduras solares requer uma abordagem diferente. O protetor solar nunca deve ser usado em um bebê de seis meses ou menos, e uma criança com menos de um ano não deve ser exposta diretamente aos raios UV, de acordo com o Conselho do Câncer. Em vez disso, as proteções apropriadas para bebês incluem roupas leves e folgadas que permitem o fluxo de ar, sombra densa e um chapéu macio que não se torne um risco de asfixia. A pele de um bebê é muito fina e sensível, e os bebês tendem a chupar as coisas, o que significa que podem ingerir o protetor solar, diz Osborne. Bebês e crianças pequenas são particularmente suscetíveis aos danos causados pelos raios UV, por isso é muito importante que estejam bem protegidos sempre que o índice UV for três ou mais. O índice UV da Organização Mundial da Saúde mede a intensidade da radiação ultravioleta do sol em um determinado dia local, e varia de zero, baixo, a mais de onze, extremo. Um número mais alto significa que o dano potencial à pele e aos olhos aumenta e também pode ocorrer mais rapidamente. O vídeo de hoje chegou ao final se inscreva no canal não perder nadinha e não se esqueça de dar o like, e venha com a gente descobrir o quanto que incrível podemos ser.